Bicho, é sacanagem essas Olimpíadas aí, hein? É, assim, os esportes subjetivos eu não critico muito, porque primeiro não manjo tanto assim. E, de novo, esporte subjetivo, quer fazer isso, tem que aguentar isso de vez em quando. Agora, o do judô realmente foi inexplicável. Foi inexplicável, mas vamos tentar fazer nossas apostas serem explicáveis então, né? A gente não fez em sete meses de podcast, quer fazer agora? Vou chamar a vinheta pra gente não desacreditar esse podcast diante do tempo. Três, dois, um... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Filipe Clemente e está começando mais um episódio. Hoje, esse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Ao meu lado, uma figura estonteante, magnífica e que representa tudo que há de bom num ser humano, meu amigo, Eric Menal. Eu acabei de fazer o pix pra ti, pra poder fazer discurso aí, meu favor, tá? Felipão, bom demais estar aqui mais uma semana contigo. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui pra mais uma semana de apostas, com o nível de energia um pouco mais baixo, com essas noites olímpicas. Mas é divertido, uma vez a cada quatro anos, a gente assistir esportes diferentes. Exatamente. Só queria trazer um ponto, porque assim, a gente sabe que esse podcast de NFL, de over-under, aí ficou longo, né? A gente viu pelo primeiro. E normalmente ele vai ser um pouco mais longo que os outros. Mas eu tenho que puxar esse assunto, porque a gente falou lá atrás dele, da Naomi Osaka, e a gente tá vendo acontecer algo semelhante agora com a Simone Biles. Cara, vou dar meus três reais aqui sobre esse assunto. Mais uma vez, assim, e cara, nos Estados Unidos esse assunto pegou fogo ontem pela importância... Porque ela é hoje a figura olímpica mais reconhecida no país, né? Não tem ninguém perto disso. Então, o número de propagandas dela na TV, o histórico dela de medalhas de ouro... Ela é considerada maior de todos os tempos, pelo menos nos Estados Unidos, pra esse esporte. Acompanhando todas as discussões dos dois lados, ontem... Cara, o que passa pra mim, né? Primeiro, o bom pra ela. Bom pra ela que ela tá num ponto, assim como eu falei da Osaka, é um ponto da carreira que ela pode fazer isso. Ela pode chegar e dizer assim, ó, não estou bem, não vou competir. Pra quem falou, ah, um argumento lá do pessoal criticando é porque ela abandonou a equipe. Na verdade, cara, isso tudo é de esporte, são quatro atletas em que três participam. Então, se ela acreditava que não tava num bom dia pra competir, na verdade, ela colocou a quarta, que virou a terceira, em condições melhores do que ela. Então, acabou ajudando os Estados Unidos a conquistar a Prata. Mas isso, pra mim, é a parte menos importante dessa história, né? Cara, a gente se acha no direito de... Porque essa pessoa é ídolo esportivo nosso, ou ídolo de entretenimento, ou ídolo de música, a gente se acha no direito de evitar como essas pessoas vivem a vida deles. É esse negócio que me deixa cada vez mais puro. É, é por aí, é por aí mesmo. É complicado, assim, se ela tivesse contundido o tornozelo, aí pode ficar de fora. Aí, tipo, se ela fosse um sacrifício, aí o pessoal não criticaria. Agora, tá com um problema de saúde, que é um problema mental, de saúde mental, aí ela não pode. Então, cara, eu fico com esperança, com pouca esperança, normalmente sou o cara negativo, o cara cético dessa história, né? Mas eu fico com alguma esperança que essas duas histórias desse ano, principalmente com duas mulheres negras, vão ajudar a tirar um pouco o estigma e fazer a gente discutir como adulto essa história de saúde mental, dentro das profissões. Então, eu não vou nem falar só esporte, dentro do mercado de trabalho. Eu concordo. O mundo evolui, o mundo evolui. Se antes, e assim, pra quem usa o argumento áfrico, meu ídolo do passado não fazia isso, vão pra aquele lugar. O Jordan para um ano, o Jordan para um ano, porque tava de saco cheio. Querendo ou não, ele entrou em estafa, e para um ano. Aí pode. Porque é homem, porque era um cara que era apolítico, né? Na época. Então, aí pode. Agora, as atletas, tanto a Osaka quanto a Biles, aí a gente se acha no direito de criticar. Então, assim, cara, elas não estão aí pro... Eu sei que faz parte do pacote até pra elas ganharem dinheiro, pro atleta profissional ganhar dinheiro, a exposição na mídia, a valorização delas como comercialização de marcas, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as duas já estão numa posição financeira excelente. E, assim, a Biles tem ainda um ponto que pouca gente está falando no Brasil. Cara, ela é sobrevivente de um crime pra aquele maluco lá do Nets, de toda a história, de um crime sexual, de toda a história na ginástica americana de alguns anos atrás. E ela é a única sobrevivente daquela época. Ela é a única que... quis se manter na profissão. Claro, tem os motivos financeiros, claro que tem, mas, por outro lado, ela está mantendo esse assunto em tono e está ajudando a mudar um pouco essa questão dentro do mundo da ginástica olímpica nos Estados Unidos e no mundo que é, cara, a parte de abuso sexual é gigantesco ainda. Alguns comentários acima disso, né? Primeiro, você chegou a assistir aquele documentário da Netflix? O Atleta A? Não, não vi. Bom, conta sobre esses escândalos, né? Então, é gatilho pra muita gente, mas eu acho que é um documentário interessante de assistir. Eu conversei bastante ontem com a Dona Onça sobre isso, porque ela gosta... Ela foi ginasta, ela gosta de ginástica e tal, então ela acompanha muito e ela gosta muito da Simone Biles. E eu... E ela estava... Eu fui buscar ela ontem no trabalho e ela comentou isso. Eu comentei pra vocês, você viu que a Simone Biles está fora? Não vai participar do... Da final... Da final individual? Aí ela, não é possível o que aconteceu. E aí a gente conversou isso. E um dos pontos que ela levantou foi justamente isso que você falou por último, né? Pra gente levar isso também pro mundo corporativo, né? Porque ela falou assim, a gente tá falando tanto do esporte... Ela falou, eu entendo o que você fala, né? Da gente parar de querer cobrar que os atletas sejam robôs e tal. Mas a gente fala tanto isso de atleta e a gente esquece do mundo corporativo também, né? E você sabe, né? A Mayara é bem corporativa, né? Então ela sempre leva pra esse lado e foi muito legal essa observação dela e bate justamente com o que você acabou de falar. E eu só tenho também... Nem meus dois dedinhos, é só um negócio que ficou com uma pulga atrás da orelha pra mim, né? Porque assim... É difícil de fora você pegar e julgar e falar ah, foi só uma nota ruim que causou isso. É longe de mim querer ser... É parecer que eu tô querendo negar alguma coisa dela. Não, é longe disso. Mas eu só gostaria que a gente investigasse até um pouco mais, porque eu duvido que essa decisão venha só por conta de uma nota baixa. Eu acho que tem mais coisa que não foi revelada. E isso que me preocupa mais ainda, porque com o sofrimento que a Bios tá passando, é isso que é meu ponto. E a gente nunca vai ter noção. É porque não tem como se colocar na pele dela. Não tem. Desculpa, ninguém pode. Nem atletas de outros esportes podem. É diferente. É diferente você ser um atleta de um esporte coletivo e você ser um atleta, principalmente de ginástica olímpica, em que, cara, se você não tá bem na cabeça, você pode se machucar seriamente, né? Fazendo aquilo ali. É uma pena, mas, por outro lado, cara, eu estou tentando olhar o copo meio cheio e vendo isso como trazer isso pra discussão de forma positiva. E meu último comentário em relação a isso é, sabe, a minha opinião sobre o ser humano, né? A boa parte do pessoal que critica vem da parte de inveja de não poder fazer isso no mundo corporativo. Porque essa é a parte que é foda de discutir. Ela pode. E a maior parte do pessoal no mundo corporativo não pode, não tem como abrir mão do emprego. Não tem. Eu gostaria que isso fosse tratado de forma mais transparente, mas muitas vezes a pessoa tem que engolir aquilo ali porque ela depende do emprego, ela depende daquela renda, né? Então tem que botar o lado do financeiro junto nessa discussão. Sim, com certeza. É muito delicado. Mas é um assunto que... Olha o esporte trazendo um assunto pro nosso cotidiano, né? Que é tão presente e que a gente ignora tanto. Por isso que eu falo que nada... Que tudo é multidisciplinar hoje em dia. Esse negócio de parem de mexer com a minha competição, com não sei o quê, acorda um pouco pra vida, né? Porque tudo tá interligado. É. Mas feito. É só pra gente comentar então. Então, semana passada a gente apostou só na fadinha, no ouro dela, ela levou prata. Quase deu, né? Quase deu. Mas tudo bem, a gente entendeu porque os japoneses ficam dando nota baixa pra gente, né? A gente faz coxinha de sushi, a gente faz pizza de sushi, a gente tem que apanhar mesmo. Bota morango no sushi, é complicado. É, mas como é bom ver alguém com a inocência e a leveza numa competição desse nível, tipo, querendo ou não, e a profissão dela, é, eu tava falando hoje com um amigo meu, eu só espero que ela seja bem assessorada. É, porque vai aparecer muita oportunidade pra ela ganhar dinheiro agora, muita oportunidade. E ela tem que aproveitar essas oportunidades, mas ao mesmo tempo, é, ela ainda tá em formação, ela ainda tá desenvolvendo a personalidade dela, o caráter dela, é, é complexo. Então, eu só espero que ela seja muito bem assessorada. Essa é a minha única torcida. Porque ela é a role model perfeita pra jovens, meninas e meninos, na, que querem praticar esporte, que querem levar a vida de uma forma mais leve. Então, que ela ganhe muito dinheiro, ganhe muito dinheiro mesmo, mas que seja bem assessorada. Ainda mais nesse mundo podre do esporte, de confederações brasileiras e tudo isso. Então, torço, torço muito pra que, pra que ela tenha uma carreira legal. E assim, eu não entendo nada de skate, mas vendo todas as competições masculinas e femininas, especialmente feminino, eu acho que o skate feminino vai evoluir muito nos próximos 8, 12 anos. E, parte física, você vai ver evoluções de esportes que a gente viu o início de um esporte e eu acho que isso vai acontecer no skate menino. E vendo a performance dela e eu acho, eu acho que ela tem até no corpo dela a capacidade de acompanhar esse crescimento de esporte. Ao contrário das duas meninas japonesas que foram fantásticas, eu não sei se a performance delas vai conseguir se replicar ao longo de uma carreira de adulto. Eu acho que da fadinha vai. Então, torço muito, torço muito pra que ela possa se dar super bem na carreira. Torço demais por essa menina, demais. Inclusive, ela já mostra um nível de maturidade e de responsabilidade que tem presidente por aí que não tem. Ela já chegou falando que ela ia chegar lá em Imperatriz só dando o tchauzinho de longe e que se sair de casa pra usar máscara, álcool gel e também tomarem a vacina o mais rápido possível. Impressionante essa menina, impressionante. Pra mim, já pode botar ela na cadeira de presidente do Brasil. Mas enfim, vamos chamar a vinheta e vamos começar porque tem oito times aqui, seu Eric. Então, Paulinha, abre a nossa caixinha registradora. Ó, você quer começar pela UFC South? Bora. Só que você vai querer que esse podcast dure 30 horas, né? Porque eu vou ficar xingando aqui meu time, xingando os outros. Não, brincadeira. Eu vou fazer um negócio sério e vamos andar com essas apostas aqui, vai. UFC South? Na verdade, são dois times que vão brigar pela divisão e dois times que vão brigar lá embaixo. Mas comecei com o Colts que eu quero ouvir. Agora eu vou ficar quietinho por uns oito minutos e vou deixar você destilar todo o seu veneno ou todo o seu amor pelo seu Colts. Mas só falando, o over-under é nove e meio. A gente tá apostando no over, eu apostei no over de nove e meio, retorno de um e sessenta e sete, o que mostra que Vegas tá bem antenado nessa coisa de que o Colts bem provável vai superar essa marca de nove e meio. E essa combinação, né? De Carson Wentz, uma das melhores OELs da NFL. Vamos ver se isso vai gerar resultado. Eu acho que vai. É, então, não. Na verdade, eu não quero nem gastar muito tempo com o Colts, não. De verdade. Primeiro porque você já te resumiu, pra mim é isso, é Carson Wentz, uma das melhores OELs, um jogo corrido que tá melhorando ano após ano, um Marlon Mack que vai voltar de lesão e que vai poder dividir as carregadas com o Jonathan Taylor que se mostrou muito produtivo no final da temporada passada, que engrenou, né? Que fez tudo que se esperava dele e que também já aprendeu até a receber passes também, que deu pra ver nos últimos jogos da temporada que isso que era uma deficiência dele vindo do college, ele conseguiu dar uma adaptada. É o reencontro de Frank Wright com o Carson Wentz, lembrando que quando eles estiveram juntos o Carson Wentz teve o ano de MVP, então os Colts usam muito o Tyrande também, que foi uma coisa também que ele usou bastante lá em Filadélfia, então, e ele não tinha recebedor em Filadélfia também, que fique claro isso, agora ele vai ter recebedores minimamente confiáveis, inclusive ele vai ter o T.Y. Hilton, que é talvez o melhor recebedor que ele teve na carreira dele até agora. Tudo bem, ele teve o Alshon Jeffery, ele teve o que mais for o Alshon Jeffery e o Deshawn Jackson, mas, na boa, esses dois não estavam mais do jeito que o T.Y. Hilton está agora. Então, pode ter um pouquinho de clubismo aí sim, porque eu amo o T.Y. Hilton, mas eu acho que é o melhor que ele vai ter até agora, tem reflete de trebedor jovens também, que estão voltando de lesão, tipo o Paris Camp, etc, então é um time bem interessante, eu acho que, e corrigindo um erro que eu falei de semana passada, eu comentei de 16-0, essa temporada pode ter 17-0, porque teremos 17 jogos, eu falei isso para o Kansas City Chiefs, então eu acho que os Colts ficam nesse over 9,5 mesmo e eu apostaria numa temporada aí com 12 vitórias e 5 derrotas, essa é a minha aposta de temporada para o Coltão e a única coisa é que antes de entrar aqui e por isso que eu não queria falar muito de Colts, é que eu descobri que o Carson Wentz é um tremendo de um safado e falou que ele não vai falar nada sobre vacina, então para mim ele já entra na minha lista de jogadores que eu não gosto, então eu só não vou torcer para ele se machucar porque é feio fazer isso, mas já peguei ranço do novo quarterback dos Colts, mas na sequência nós temos um Tennessee Titans com um over também de 9, que eu também acho que é um Titans que vai aí para 12 vitórias, talvez 11 vitórias para ficar em segunda divisão, porque eu acho que Derek Henry é o principal principal fator desse ataque e como ele teve uma alta produção nos últimos dois anos ele vai sentir e aí esse ataque vai ficar capenga na mão só do Ryan Tannehill. É isso, já falei demais, fiz um monólogo até agora, você pode dar suas considerações aí. Eu não entendo esses atletas que estão querendo priorizar a liberdade individual na cabeça deles, contra simplesmente assumir algo que a NFL está obrigando de uma forma extremamente elegante, eu realmente não entendo essa postura deles, mas... É coletivo, bicho, é pensar no coletivo, isso que me deixa puto da vida. É inacreditável. Falando do Titans, é outro retorno, assim, é engraçado, eu sempre gosto de observar essa ligação entre o over-under, o número de vitórias estabelecidas, com o retorno. Tanto o Colts quanto o Titans, o over-under para mim está bem abaixo do que deveria ser, para mim os dois deveriam ser double digits, mas o retorno está baixo, então porque as apostas estão entrando com todo mundo achando que vai ficar acima, então o retorno do Titans é 1,71, e eu não sei se vai ter um ataque mais equilibrado na NFL, o que me traz a percepção de abertura de espaço, abertura de espaço tanto para o Henry, com o AJ Brown de um lado e o Júlio Jones do outro, quanto para o jogo aéreo com o Derek Henry, pounding a bola ali tipo 20, 25 vezes por jogo. Então, isso é uma coisa que o Tannehill é muito bom, essa coisa do equilíbrio, ele não vai fazer nada excepcional, mas um time que a defesa precisa se acertar, a defesa é bem deficiente, mas eu realmente acredito em 11 vitórias, 10, 11 vitórias para ele. Você acha que o Tannehill é rapidinho, isso é um sim ou não e uma rápida explicação, senão a gente vai conversar devagar aqui e eu conheço a gente, porque a gente faz um podcast estilo que a gente estivesse no bar tomando todas muito louco. Você acha que o Tannehill é um game manager melhor do que o Alex Smith foi? Gostei do silêncio. É complexo? Não. Não, mas por muito pouco. Só bem rápido. Fui muito bem para o Tannehill sair de Miami. Não estou cornetando o meu time, não. Simplesmente porque ele precisava de áreas novas e precisava de uma situação em que o estilo de jogo dele se adaptou melhor. Mas hoje ele é talvez o melhor game manager ativo na NFL. Gostei. Tá bom. Justo. Concordo. Eu não vou chamar o Tom Brady de game manager. Não tenho essa coisa. Eu também não tenho. Mas eu queria. Ai, beleza. Aí aqui, saindo dos dois que devem brigar pelo topo, nós temos os outros dois que devem brigar não sei pelo que. Mas enfim. Nós temos um Jacksonville Jaguars que você colocou under 6,5. eu acho isso aqui muito, muito forte. Eu não confio no Urban Meyer como você colocou aqui. Eu ainda sei que tem a adaptação do nosso querido Trevor Lawrence Sunshine, mas eu acho que esse time consegue sete vitórias ou oito vitórias. A minha referência do Lawrence não é para esse grupo de idade do podcast, né? Pode ler o que eu estou aqui. Capitão Guapo, né? Realmente. Capitão Guapo é o desenho que eu assistia quando era criança que tinha desenho lá do Turma dos Acometes. Tinha uma corrida espacial que tinha o Capitão Guapo com cabelos tão lindos e oleosos quanto o do Trevor Lawrence. Eu acho que na minha idade a galera ainda chegou a ver isso. Eu acho que mais recente que não mesmo. Mas, cara, o meu ponto é o Urban Meyer. Eu sei que ele teve sucesso em todo lugar que ele teve no college, mas ele me dá a impressão, de novo, isso é só a percepção. Me dá a impressão que não vai encaixar todas as falcatruas que ele usou para ter sucesso no college não vão rolar na NFL. É só isso. E todas as decisões que ele tem tomado nesse início, e algumas podem dar muito certo, como draftar o Etienne no first round, mas já tendo o Robinson como running back, tipo, não dando o valor que um first round pick deveria ter. Trazendo o nosso amigo Tim Teable. eu não sei, eu acho que ele vai querer fazer tudo do estilo Urban Meyer e vai backfire 40 para ele nesse primeiro ano. Mas, eu acho, de novo, eu acho que vai ficar entre 6 e 7 vitórias. De novo, Vegas é sempre na mosca para mim. mas estou apostando no 6 ao invés do 7. Tá, não, legal, interessante. E só um caso aqui que eu acho que é bom muito ficar de olho, o que esse Jaguar está montando lá, para mim, é um novo Cincinnati Bengals cadeia. Isso é bem complicado. Urban Meyer, para mim, é um cara de... não sei se eu diria ética, mas de caráter duvidoso. Eu realmente duvido dele e eu tenho medo pelo que ele pode fazer com o Lawrence. Então... E eu estou batendo na madeira aqui porque, meu Deus, a gente quer o bem para todo mundo. Eu só espero que ele não tenha, por causa de dinheiro, por causa de fama, passado acima das limitações de saúde dele. Esse é um negócio que tem que acompanhar bem de perto esse ano também. Que dê tudo certo, que ele fique saudável e não volte a ter mais problemas de saúde. Ele tem que lembrar, ele saiu do colégio por causa disso, né? E eu não acho que seja o emprego menos estressante que ele tinha do que ele tinha em Columbus, né? Nem um pouco, nem um pouco. Porque, querendo ou não, Ohio State é um baita de um programa, né? Ele também devia estar bem pesado ali. Mas, enfim, é um staff tóxico, para mim é bem tóxico, tão tóxico quanto o que Jason Kidd está na NBA, mas não vou falar de Jason Kidd novamente, cansei, mas para mim são caras que deviam estar na cadeia. Enfim, falando em caras que deviam estar na cadeia, temos mais um caso aqui, o Tom Texans, que você colocou um over 4, porque você está apostando que o Deshaun Watson deveria estar em campo. Deveria estar em campo, não. Não. Eu vou corrigir. A possibilidade dele estar em campo. Isso. É uma diferença muito grande do que eu acho que deveria acontecer com a possibilidade que pode acontecer. Porque a NFL é muito permissiva. Se ele tivesse fumado um beckzinho enquanto estava com as coisas ilegais dele, aí ele seria punido pelo beckzinho. É. Cara, é uma situação muito complexa. Muito, muito, muito complexo. Só que, de novo, como a gente está fazendo essas apostas de 3 reais, eu não botaria, tipo, pode ter certeza que vai ter gente fazendo apostas de dezenas e milhares de dólares nesse ovo. Porque está muito baixo. se o Watson jogar, e aí, cara, vamos colocar de lado a questão caráter por 20 segundos, ele dentro de campo é um quarterback top 5 na NFL. E o Wilson levou muito azar no passado para a sorte do Dolphins. O Wilson até ganhou pelo menos uns 3, 4 jogos a mais do que ganhou. Então, esse número de 4 é extremamente baixo. Na minha opinião, ainda mais com 17 rodadas. 17 jogos. Mas é só isso. Basicamente, eu estou apostando que pode acontecer dele jogar. Porque na NFL pode ir tudo. E se isso acontecer, eu acho que para ele chegar em 5 vitórias não é a coisa mais improvável do mundo. Não tem o plus minus na NFL, mas se tivesse, é o Watson que dá essa diferença absurda para esse time. Ele carrega realmente o time nas costas. É o famoso Noé, carregando um monte de ando. É bem por aí. É bem por aí mesmo. O problema é que ele é criminoso, vamos dizer assim. Eu acho que essa é a palavra. Eu não consigo imaginar que tenha tanta gente mentindo. É só isso. Eu vou manter desse ponto. Normalmente, o pessoal fala que tem que esperar ter provas e tal. É, cara, isso é muito difícil ter tanta gente assim mentindo. Mas, quem tem dinheiro consegue escapar de muitas coisas. A gente já viu isso de novo, de novo, de novo, de novo na NFL. E em vários outros lugares. Eu não quero nem entrar na questão de tantas pessoas que hoje a gente admira. E até, cara, tem que colocar o Kobe nessa história. O poder da máquina ajudou a enterrar uma história dele também. Exatamente. Realmente, isso é verdade. Complicado. Mas, pelo menos, o Kobe mostrou que ele mudou, né? Isso. Se dá pra passar aquele paninho de leve, já pode falar isso. Ele teve essa oportunidade, sim. Isso eu concordo mil por cento. Bom, saindo aqui da EFC South, que eu já estou roendo os dentes. Opa, roendo os dentes não, né? Roendo as unhas. Eu não vou nem cortar isso, porque eu vou deixar mesmo. Paciência. Vamos pra EFC North, que tem Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals. Sendo que essa divisão é onde tem um dos estados mais bonitos da NFL, que é o dos Steelers, com certeza. Yes, yes, yes. O grande pote de mostarda ali é maravilhoso. Vamos começar também pela hora que você colocou aqui, Eric, porque me parece que deve ser o formato dessa divisão mesmo durante esse novo ano. Baltimore Ravens, under de 11. É interessante, eu não acho que o Ravens vai ganhar essa divisão. Eu tenho o pé atrás um pouco com esse time do Ravens. Eu acho que, assim, eu adoro a figura do Lamar Jackson. torço muito por ele, torço muito mesmo. E o retorno é de dois aqui, tá só colocando essa informação que é importante. Mas, uma hora esse time vai ter que realmente achar o equilíbrio de jogo aéreo e jogo corrido. Não dá pra ficar só baseado com 70% do tempo de jogo corrido. e uma defesa bem questionável, né? E principalmente uma OL que teve algumas mudanças. Eu não estou dizendo que eles não vão se fulhar, eu não estou dizendo que eles não vão ter um bom ano. Na verdade, eu acho que o teto deles é 11,6. Em que, nesse caso, se eles ganhassem 11 jogos, a gente nem ganharia nem perderia a aposta. Eu só não consigo me justificar vendo uma 12ª vitória. É isso. É esse o meu ponto da aposta deles. Eu concordo, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com 11 vitórias, eles se garantem em primeiro. Porque os Browns não vão ter esse over de 10,5 que você está falando aqui. Pelo simples motivo, é um time que ainda sofre com algumas coisas que a gente viu. Eles, assim, sofre com burrada deles. Porque, assim, aquele jogo que eles perderam para os Chiefs não era para ter perdido, né? Nos playoffs. É esse ponto, sim. Mas o talento ali vai sendo... A gente, quando fala do NBA, fala nos times de NBA League Pass que você gosta de assistir. Na NFL não tem muito disso, porque acontece todos os jogos no mesmo horário, praticamente. Mas o Browns é o time que eu vou ficar de olho para quando for assistir um jogo inteiro assistir o Browns, assistir um replay de um jogo e assistir o Browns. Porque é muito talento no ataque, né, cara? E, pelo menos, eles tentaram acertar o grande problema do time, que era a defesa. Então, a defesa vai ter nove novos titulares. Então, com essa nova formação de defesa, eu acho que o Cleveland realmente vai poder não precisar marcar 45 pontos por jogo para ganhar cada jogo. Eu realmente, talvez, eu esteja apostando alto demais neles, mas eu vejo eles num nível logo abaixo de Kansas City e Buffalo, na minha opinião, dentro da divisão, dentro da conferência. O meu ponto contra eles também é o mesmo que você coloca aí, que tem muito talento no ataque. Até que ponto isso não vai ser um problema também, né? A gente viu, no ano passado, o ataque dos Browns com o Odell e sem o Odell. Como eles foram muito melhores sem o Odell. Até que ponto a volta do Odell também não vai ser prejudicial? É interessante. Será que não valeria a pena para eles trocarem o Odell agora, que ele ainda tem valor pelo histórico dele? Ou será que o Odell está entrando em DKD? Porque se ele tiver uma temporada ruim esse ano, ele perde completamente o valor. Mas quem é aquele Odell hoje? Talvez os Giants, só de novo. Mas eu duvido que ele queira ir para lá. Será que não tem mais nenhum time que precisa de uma figura como ele? Ele ia encaixar, tipo, eu não sei, Dallas acho que não precisa de mais um recível, mas ele é a cara do Cowboys, né? Ah, aí eu concordo. O jogador treteiro, que gosta de ser holofote, aí eu concordo. Aí pode ser. Mas o over deles é 10 e meio, eu realmente gosto do over nessa história. Então eu estou indo contra, abaixo do 11 do Ravens e acima para o 10 e meio do Browns. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse Browns fica no 10 e 7, mesmo em segunda divisão. E aí o problema deles vai ser das outras divisões, como a gente conversou, né? Se eles conseguem lutar pelo wide card. Mas curioso, agora aqui tem outro caso, também é que daqui a pouco eu vou querer que todo mundo fique com 10 vitórias nessa divisão, né? Mas esses Steelers under 8 e meio, eu concordo até certo ponto, porque realmente a gente tem uma OL que está totalmente bagunçada, como você colocou aqui, né? E que eles não fizeram uma reposição decente, nem como agentes livres ou então pelo draft. E o Big Ben, que já não é nem Big e nem Ben, né? E o reserva direto é o Mason Rudolph, então, cara, eu realmente não consigo, assim, todo grande time tem um momento de decadência. Até agora, o Steelers sobreviveu, feito o Highlander, né? Não deixou ninguém cortar a cabeça deles até agora. Mas eu estou enxergando esse ano como o início de uma... de um... na verdade, de um reinício para o Steelers. Eu realmente acho que eles não vão para os playoffs esse ano e... eu não sei, eu acho que... eles precisam se reinventar. Adoro o coach lá, o Mike... Mike Tonley. Exatamente. Mas... eu enxergo uma temporada de 8 e 9, 7 e 10. Minha opinião. E retorno de 1 e 80, né? Tá no under. Então, não sou só eu que estou pensando desse jeito. Tem muita gente que está não botando fé no Steelers. É. para mim o ponto forte desse time realmente é o Mike Tonley, é o técnico deles. Eu acho o cara sensacional. Sim. Um cara muito bom taticamente e esse time não vai ter uma... eu acho difícil ter uma campanha tão negativa assim, sabe? Tipo, imaginar um 8 e 9, não sei. Seria o primeiro 8 e 9 da história também. É que eu estou acostumado no mundo em que 8 e 9, né? tão ruim assim, né? Mas tudo bem. Mas para o torcedor de Steelers eu entendo que seria algo decepcionante. Mas eu não consigo, cara, não. Posso estar errado, provavelmente vou estar errado. A gente vai falar disso lá por novembro. Eles vão estar 10 e 2. Mas olhando hoje o roster deles eu não consigo imaginar uma temporada de sucesso para eles. Ainda mais uma divisão com Browns e Ravens. e um outro time que o Bengals que está começando realmente a caminhada de virar relevante novamente, né? Relevante dentro do Bengals, né? Que seria a classificação do Steelers. Não dá para pedir muito mais do que isso, né? Mas... Cara, vai se divertir de vê-los. E o over-under deles está 6 e meio. Então... Mas o interessante é que Vegas ainda acha que vai ter uma temporada ruim. O retorno está de 2,05 para o over. Então o retorno está muito bom. Mas... Eu estou indo com um coração aqui porque um ataque de Burrow e Higgins Chase e Boy vai ser muito legal de ver. É, então eu ia falar assim essa divisão seria legal apostar lá da semana 3. Só que aí também a gente não vai ter retornos tão bons, né? Exatamente isso. Aí não dá. Até porque os Steelers também podem enganar a gente, né? Eles podem fazer o que eles fizeram na temporada passada. Vão super bem e depois me perdem daquela forma desastrosa. Começaram o 13-0, né? O 12-0, sei lá como... Foi impressionante o início deles. Mas não sei. Talvez aqui eu esteja só me baseando naquilo que eu acho que vai ser mais legal desse ser. O Bengals vai ser bem mais legal desse ser que o Steelers. Então talvez esteja a origem das minhas apostas aqui. É, início eu concordo com você. Eu acho que o J. Burrow talvez seja o novo Tom Brady mesmo. Pelo menos a postura é muito parecida. Se ele sobreviver àquela OL horrível dos Bengals, né? Que vai melhorar. Esperamos que sim. Eu acompanho muito na época do draft a torcida do Bengals jura de pé junto que não é tão ruim assim a OL deles. Mas vamos ver. Eu também juro de pé junto que os contos vão ser campeão. Então assim, torcedor não vale bota nenhuma, bicho. É, eu apostei no under do golfe semana passada e com o Petit do Howard, do saving hour da semana, minha aposta está cada vez melhor. Ah, não. As suas apostas sempre são muito boas. As suas apostas são sempre excelentes. Mas nesse over aqui de 6,5 eu vou com você, viu? Over de 6,5 com retorno de 2,5 e vai ser aquela... Talvez... Será que a gente pode falar que... Se a gente falou que teremos uma divisão muito divertida na Oeste, será que a Norte vai ser a... que vai ser mais nivelada para baixo? É que eu ponho mais fã no Browns do que você. Eu só acho que a Norte talvez seja a divisão em que a rivalidade entre os times seja a mais legal de acompanhar. Então, normalmente quando tem rivalidade no nível técnico, jogos de rivalidade no nível técnico nem sempre é o melhor. Mas, eu acho que até o Bengals vai incomodar nos jogos de divisão. Você vai ver records de divisão bem equilibrados no caso da UFC Norte. Talvez isso seja a minha opinião sobre a divisão. Cara, se ficar 3-3 todo mundo ia ser muito bom, né? Todo mundo ganhar o seu joguinho de casa. Imagina que legal. Ia ser legal por caramba isso. Interessante. Vamos acompanhar então. Eu estou mais empolgado para a Norte agora. Eu estava menos empolgado de... empolgado? Estou falando bem hoje. Eu estava menos empolgado mas eu acho que agora vai ser bem interessante mesmo. E da Salf eu nem quero falar. Mas matamos a UFC. Então, na semana passada, essa semana, você tem todas as apostas de over-under da UFC. Faça as suas apostas de acordo. E agora começando o training camp. Fique de olho nas contusões, né? E as coisas que podem mudar. Mas tem muita coisa legal aí para a gente acompanhar nas próximas semanas. Com certeza. E lembrando, para você que está ouvindo isso agora na sexta-feira, assim que a gente saiu, na quarta a gente começou as nossas análises por divisão com o João Maurício e mais alguém sempre. Eu, o João Maurício e mais alguém sempre com a gente nas transmissões do Esportes. toda quarta-feira. Então, teremos uma programação começando com... No dia 28, que foi na última quarta-feira, foi AFC e NFC East com o João e o Henriqueta. 4 do 8, AFC e NFC West com o João e a Ana. Dia 11 do 8, dia 11 do 8, AFC e NFC North com o João e o Rafik. E, no dia 18, a última, AFC e NFC South com o João e o Teteuzinha. Então, foquem, vai ser bem legal. Inclusive, na de quarta-feira, se você não assistiu ainda, fizemos uma brincadeirinha bem engraçadinha com o João, a lá Tony Romo. Vocês vão gostar. E, como eu falei para o pessoal das lives, se eles quiserem falar de over-under, só fazer apostas, só falar completamente diferentes as apostas que a gente fez aqui no spread, que eles vão parecer gênios no final da temporada. Exatamente. Ai, beleza. Mas, seu Eric, vamos fechar esse bloco aqui, que tem a aposta surpresa, continuando com as nossas apostas olímpicas. Então, Paulinha, roda, roda, roda e avisa. E vamos... Olha, roda, roda e avisa. Eu estou nostálgico hoje. Roda aí, vamos para a nossa aposta olímpica. Eric, dessa vez a gente vai ganhar? Fala para mim que sim, porque se a gente ganhar eu vou ficar muito feliz com as meninas do Brasil. Eu não tive coragem de fazer essa aposta por medo do meu pé frio. Eu tentei achar uma aposta no site de apostas que falava do over-under, do número de assaltos da arbitragem a favor do time da casa, mas não tinha. Então, a gente resolveu apostar no over-under das quartas e final do futebol feminino. Então, você que está ouvindo na sexta do jogo é no sábado, se não me engano, foi essa a ideia da aposta. Então, Canadá e Brasil, jogo bem complicado. Foi o Canadá que eliminou o Brasil nas últimas Olimpíadas. Então, ao invés de botar o meu pé frio contra a seleção de Marta e Pia, eu estou apostando no over do número de gols. Então, mais do que dois gols e meio na partida, retorno de dois e vinte. Essa é a lógica da aposta. Eu estou apostando num jogo com o mais aberto, torcendo para que a Bárbara possa jogar um pouco melhor do que tem jogado nas suas Olimpíadas até agora, mas o motivo da aposta tem um pouco a ver com essa ineficiência dela também. mas torcendo para que o Brasil consiga ganhar um jogo aberto. Um 4x2 o Brasil seria de bom tamanho. É isso aí. Eu vou de 3x2 Brasil, porque a gente tem que contar com os frangos da Bárbara, coitada. Aliás, já foi uma das melhores goleiras do mundo hoje em dia. Cara, eu realmente achava ela espetacular no gol. Mas... Eu não sei, eu não acompanho tão de perto o futebol feminino para saber qual que é a sucessora dela, para saber se teria alguém para botar no lugar dela ainda durante essa competição. Se não tiver, fica para a próxima. Mas vamos ver, torcer, torcer para que dê certo, para que o time chegue. O time ganha uma medalha, seria muito legal ver a Marta se despedir de... Eu acho que ela vai se despedir de Olimpíada esse ano, né? Nunca dá para contar. A Marta que vai ser o Tom Brady do futebol. Eu ia falar isso. É tipo a Paula Toller do Tom Brady, assim, pessoal. Ou tipo a Formiga, né? Que está com 43, 44. Está jogando ainda. Jogando super bem. Então, torcendo sempre para uma medalha. E se tem alguma coisa que está ao nosso favor, é que a Pia sempre ganhou uma medalhinha em Olimpíadas, né? Então, está valendo aí. Mas é isso. Eu aposto 3x2 Brasil com dois gols de Debinha. Não, dois gols da Marta para passar a Cristiane e um gol da Debinha, que vai ser o gol que vai dar vitória para o Brasil da Debinha. Porque a Debinha, ela tem berço no futebol. Ela aprendeu a jogar bola onde? Na grande portuguesa. É isso que eu tenho para dizer. E eu preocupado com o meu pé frio. Ai, só vai, Brasil. Só vai. Vamos torcer para as meninas para caramba. Você já sabe o horário desse jogo? De manhã. Quarta-feira de manhã, se eu não me engano. É tipo num horário que a família brasileira consegue assistir, eu acho. Ai, que bom, que bom, importante isso também. Mas é isso, eu acho que deu, né? Se divertimos bastante, a gente está se divertindo bastante também com as Olimpíadas. Eu, pelo menos, sou me divertindo horrores que eu estou vendo de tudo, né? Curtindo bastante, o problema realmente é a energia durante o dia. E como eu estou sem cafeína, está mais complicado. Mas bora lá, bora botar açúcar para dentro. Vamos lá. Agora eu vou botar um frango para dentro, vou almoçar. Vai lá, vai lá. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Felipão, faça o seu encerramento, mas abraço e beijo a todo mundo. Você viu o quê? A gente estava conversando já como se a gente tivesse terminado. A gente não tem limites, Eric. Esse podcast é maravilhoso. Então, seguinte, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você, foi melhor ainda apostar com você. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem com mais uma aposta olímpica e com mais duas divisões da NFL. Valeu, galera. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês.